Assalto no Alegrete Sai o assaltante de dentro Um saco de dinheiro no ombro Olhou o primeiro cara que ele viu e perguntou pro cara assim Tu viu que fui eu que roubei esse banco? E o cara disse Eu vi né Três tiros no cara Aí ele olhou pro lado e tu aí Viu que fui eu que roubei esse banco? E o cara disse, olha eu tava aqui, eu vi né Ah é? Três tiros no cara de novo Aí ele olhou e tem um nego velho piochado no canto Com uma senhora ali parada assim E tu aí ô, nego velho, piochado Tu viu que fui eu que roubei esse banco? E o nego disse, ah querido, eu sou meio distraído Eu não vi nada, mas a minha sogra viu Olha o assaltante Assaltante Assalto no YouTube Tu viu Para se inscrever no canal do YouTube Clica aqui em cima Tem suco de limão Tá mal passada Essa aqui aqui tá mal passada Quê? Ai Música